Eu vou ensinar a você, se você não pular este vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu, é super fácil, siga todo o passo a passo que você vai ver um trabalho diferenciado e eu estou feliz demais porque ensino você. Aqui vou dar início ao trabalho pessoal, aplicando a Smart Resina, eu vou aplicar com a trincha, mas você se quiser pode aplicar com o rolinho também, olha. Você pode usar a marca que quiser, mas use tinta boa e vou já deixar só com uma de mão de tinta preparado para o passo seguinte, como nós passámos a resina antes, então já evita ter que passar duas ou três de mãos de tinta. Vou fazer a cor verde, o batuba, do jeito mais fácil, vou ensinar para você, vou baixar aqui. Vamos lá, tenho aqui tinta branca, tinta branca, dá uma leve mexida. Tinta branca, eu vou fazer pouco, vou explicar de um jeito bem fácil, já está bom. Tenho aqui o corante verde, vamos aplicar o corante verde na tinta branca. Lembrando, se você for fazer um trabalho grande, umas paredes, uma coisa maior, eu indico você comprar a tinta já pronta, a cor que você gostar. Para não colocar muito corante, eu vou colocar duas ou três gotas de preto, não pode abusar, senão, uma, duas, três, três gotinhas. Ó, mais um pouquinho, mais duas, duas. Duas. Eu tenho no meu canal, a cor verde musgo, que é um pouco diferente, deste verde do batuba. Eu vou colocar mais verde. Agora, pessoal, agora desse, já coloquei mais verde e cor preto, eu quero, fica assim um verde, um verde mais escuro. Então, eu vou colocar mais verde, colocar mais umas gotinhas de preto, uma, duas, três, ponto. Até mais ou menos meio litro de tinta, eu coloquei oito gotas de preto e metade de um corante, pronto. E é isto, pessoal, ó, esta é a cor que eu quero para fazer o meu trabalho. Ah, mas eu quero mais escuro um pouco. Agora, eu vou colocar mais preto. Ó, total, doze gotas. Não posso abusar. Agora, está bom, pessoal, ó. Esta é a cor que eu quero, para o trabalho que eu vou fazer. No meu verde, o batuba. Agora, pessoal, ó, vamos trabalhar com este produto. Uma estopa. Uma estopa é uma coisa que a gente compra aí nas casas de materiais de construção. Coisa barata, ó. Um pedaço. Um pedaço de uma estopa, vem? Ó, você já tem a estopa seca. Tem uma bandeja, é daço de tinta aqui na bandeja, vou vir com a estopa. Eu tenho a estopa, tem a bandeja, aqui, e eu vou pegar a tinta, vou fazer assim, ó, ó, quase nada, quase nada. Peço desculpa aí pelos barulhos da rua, ó, quase nada. Vai vir assim, ó. Assim, pessoal. Quase nada. De novo aqui. Eu vou fazer uma imitação de pedra, granito, verdo, batuba. E já estou a passar de novo, e a tinta seca rápido. Este trabalho, você pode fazer no interior e no exterior das suas paredes, ó. Como vê, é um trabalho que não gasta quase nada de tinta. Eu já falei, mas falo de novo. Está a ficar bonito demais, pessoal. Trabalho diferenciado. Quase nada de tinta. Ó, é uma tinta boa, quase nas corvas. Ó, quase nada de tinta. Vou fazer o mesmo que fiz com o verde. Para ficarem pouquíssima tinta, para não, para dar manchas menores, eu vou mostrar para você. Você, tira a tinta com o pincel e faz assim, quase começando para fazer pátina. Tira quase tudo do pincel. Quase nada. Como é branca, quase não se vê, não é? Agora vamos ver se deixa algumas manchinhas ou não. Ó. Tem que colocar mais um pouquinho. Mas, quase nada. Pouquinho. É melhor tentar uma vez ou outra, até chegar lá, ó. Ó, agora já aparece. Agora, mais um pouquinho. É, pessoal. Ó, é isso aí, ó. Aqui eu deixei um pouquinho demais, aí eu tiro. Porque eu não quero. Não quero tanta. Tem que tirar logo, porque ela seca muito rápido. Mas, vamos lá, pessoal, lá. É quase nada mesmo. É isto que está aqui. Você olha, mas, coisa estranha. Agora, no passo seguinte, você vai ver como fica este trabalho. Bonito demais. Ei, peraí, peraí, peraí. Você não está pulando o vídeo, pois não? Se você não pulou o vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. Bom, sabe o que eu vou pedir para você? Deixe o like. Se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. É o único jeito que você pode ajudar o canal a crescer. E, se puder, compartilhe ao máximo. Este trabalho tem que ser visto por muita gente fazer esta arte nas paredes. Agora, a mágica vai acontecer. Vou aplicar este verniz PU, que é a base de solvente. É verniz de alto brilho. E vai fazer toda a mágica neste trabalho. E eu vou ficar feliz demais que você veja todo o vídeo para, eu falo de novo, fazer igual como eu. Agora, pessoal, vamos aplicar o verniz PU. É o verniz 75, que eu já falei, não é? A base de solvente da Dry Lab. Bem fácil de aplicar. Você pode aplicar no rolinho ou na trincha. Eu vou aplicar no rolinho. E veja como é fácil. E veja a mágica. A mágica vai acontecer agora. Olha como vai mudar de cor. Oh! Muda de cor e a proteção. Já falei, falo de novo. Pode fazer este trabalho no exterior e no interior de suas paredes. Pode ficar no sol e na chuva. Olha esse brilho, pessoal. Para ser um trabalho bem feito, aplique 3D mãos do verniz. Então, há um trabalho fácil de fazer, bonito. Não gasta muito dinheiro. Você pode fazer com as tintas, com os produtos que você quiser. Estes são os produtos que eu indico. Mas você usa os produtos que você quiser. Ainda não está totalmente seco. Se já estivesse totalmente seco, eu já poderia jogar aqui água para mostrar que a água não vai entrar aqui. E está aí. E eu estou feliz demais com mais esta arte que eu fiz com muito amor para você. E aí, pessoal, em cima da claridade é o reflexo das lâmpadas, não é? Olha aí. Olha aí este trabalho, pessoal. Olha aí, olha como está um trabalho bonito e muito fácil de fazer. Olha aí. Um pouquinho branco. Se você quiser mais branco, eu estou a explicar como é que coloca as cores, não é? Se você quiser mais branco aí no meio do verde, mas eu quis assim deste jeito, ó. Olha aí.